Olá queridos amigos, no capítulo 23 de Mateus presenciamos uma série de advertências e repreensões que Jesus faz aos líderes da época, os escribas e fariseus. Ele os critica por sua hipocrisia religiosa. Jesus utiliza o termo guias cegos devido à sobrecarga desenvolvida através de regras e regulamentos religiosos que desviavam as pessoas do verdadeiro objetivo dos ensinamentos divinos. Desta forma, aqueles líderes não seguiam os princípios fundamentais da lei, falhando no amor, falhando na justiça, na misericórdia e também falhando na fé. A repreensão de Cristo condenava a atitude dos escribas e fariseus devido à preocupação excessiva com a aparência externa e buscar reconhecimento na comunidade local. Jesus destaca a importância da humildade e do serviço abnegado em contraste com a atitude orgulhosa e arrogante dos líderes religiosos daquela época. Os escribas e fariseus pregavam, mas não praticavam o que pregavam. Agiam somente para serem vistos, admirados pelos outros, não para agradar a Deus. Eram orgulhosos, procurando ser preminentes e enaltecidos acima dos outros. Por rejeitar a posição de servo e a humildade, foram rejeitados por Deus. Eram hipócritas, não buscavam a Deus e nem permitiam que outros buscassem a Deus. Eram guias cegos, brincavam com regras elaboradas por homens e não percebiam as grandes realidades da fé. Agiam com hipocrisia, alardeando na hora de dar o dízimo das mínimas coisas, porém negligenciavam os preceitos mais importantes, como a justiça e a misericórdia. Eram hipócritas, porque enfatizavam a aparência externa, enquanto por dentro estavam cheios de ganância e de orgulho. Eram exatamente como os seus ancestrais, que quando possuíam autoridade, matavam os profetas e os sábios que Deus enviava a Israel. Agora, na geração deles, a rejeição a Jesus trazia sobre eles o sangue de culpa acumulada durante séculos. O capítulo termina com Jesus lamentando sobre Jerusalém e prevendo sua destruição, lamentando o fato de que seus habitantes muitas vezes rejeitaram os profetas enviados por Deus para alertá-los e orientá-los. Em resumo, Mateus capítulo 23 enfatiza a importância da sinceridade, da humildade e da verdadeira retidão na prática da religião, em contraposição à hipocrisia religiosa e à busca de status ou reconhecimento pessoal, no falso serviço de auxílio aos necessitados, em troca de vantagens vinculadas aos interesses pessoais. O desejo de Cristo é que cada cristão retorne à fé genuína do primeiro amor, através de uma adoração verdadeira, fundamentada no estudo da Bíblia, consagração cotidiana com uma vida de oração e desenvolvimento do serviço abnegado ao próximo. Pensemos nisso com carinho e vivamos a fé autêntica. Amém.